O debate na TV Bandeirantes foi de extrema importância, foi do mais alto nível, porém, infelizmente, eles cometeram uma falha, que não tivemos ali o tradutor de livros, que é essencial para que as pessoas que tenham problema de audição consigam visualizar e entender o recado dos nossos candidatos a presidente da República. Falando em segurança, ontem também, eu fiz uma reunião ontem no quarto em Viana. Tchau. 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 Tchau.